E aí, galera? Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje nós vamos falar sobre o Sub-17 do Palmeiras, que é campeão dos campeões. É, a base do Palmeiras é um negócio sério mesmo, né? Está deixando aí a galera louca, porque a base do Palmeiras, por onde passa, é campeã. Dessa vez foi lá no México, onde o Palmeiras estava completando 109 anos de idade ontem, dia 26 de agosto. Graças a Deus, você palmeirense sabe que o Palmeiras existe desde 26 de agosto de 1914, né? Nós, então, passamos a ser o terror da mulambada, porque de lá pra cá só é vice um atrás do outro que o Flamengo tem com o Palmeiras, não é isso? E o Palmeiras foi no México, e nós ganhamos pelo Sub-17 o Torneio Internacional Forças Básicas. Esse é o nome do torneio, né? Foi 1x0 o gol, e foi um tanto quanto polêmico. Vou ler aqui a matéria pra você rapidinho. Então, que diz assim, olha galera, essa página aqui é a página do nosso palestra, né? Esse é um website palmeirense, né? Que diz assim, com gol polêmico, Palmeiras conquista torneio internacional de forças básicas no México. Gol polêmico, quem quer saber, né? O gol é gol. O Palmeiras venceu o Monterrey por 1x0 na manhã deste sábado, dia 26, e sagrou campeão da 8ª edição do Torneio Internacional de Forças Básicas, disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México, no México. O gol palestrino, na decisão, foi marcado por Eric Valé, o artilheiro do time na competição, com 5 gols. Vamos ver um pouquinho mais aqui? O que diz aqui? As crias da academia haviam terminado a primeira fase do torneio na liderança do Grupo 2, com 16 pontos somados. Ao todo, na fase inaugural, foram 7 partidas disputadas com 5 vitórias. E foram as vitórias sobre Monterrey do México, Los Angeles Futebol Clube do Estados Unidos, Atlético de Madrid da Espanha, Chivas Guadalajara do México e Futebol Clube Dallas dos Estados Unidos. Um empate e uma derrota, somando 17 gols marcados e 6 sofridos. Legal, né? Isso aí foi, então, a garotada do Palmeiras, o sub-17 do Palmeiras, fazendo história, né? Vamos lá. Obrigado. Você que é nosso! Viu aí? Muito legal, né? A garotada fazendo a festa, né? Mais uma vez campeão. O Palmeiras é demais. O Sub-17, quando o Palmeiras completava 109 anos de idade, foi lá e ganhou mais um título, né? E hoje, domingo, dia 27 de agosto, esperamos aí conquistar mais uma vitória na perseguição do Botafogo, né? Em cima do Vasco. Se o Palmeiras jogar com o time titular, nós temos chance, muita chance aí de fazer um resultado positivo e ganharmos aí essa partida de hoje, né? E na esperança que o Bahia segure o Botafogo, né? Pelo menos um empate aí tá bom demais. Daqui a pouco serão os jogos, o Palmeiras joga depois do Botafogo. O Palmeiras já joga sabendo o resultado do jogo do Botafogo e Bahia, né? Mas é isso aí, galera. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa força e vamos que vamos! Avante palestra! Tchau! Tchau!